Oi meus amores, tudo bem? O desafio de hoje vai ser nesse cabelo, um cabelo bastante volumoso, como vocês podem ver, é bem pesado É um cabelo totalmente natural, mas com uma base muito escura E além disso, como vocês podem ver, é um cabelo muito longo Então esse vai ser o desafio de hoje Eu vou mostrar pra vocês uma mecha de contorno Uma mecha onde você vai trazer mais naturalidade pra esse cabelo A divisão foi feita em 8 partes 4 painéis nas laterais e 4 painéis atrás 2 nuca alta e 2 nuca baixa Pra descoloração eu usei o pó da Biociense Ele abre até 9 tons, ele é na cor azul Nesse cabelo eu usei o Ox de 30 volumes, porque é um cabelo com base muito escura Pra quem não assistiu aí no vídeo, eu fazendo o Super Blonde somente com esse pó Somente no fundo de clareamento Eu vou deixar no link da descrição, vocês podem ver também aí em cima Esse vídeo maravilhoso Como vocês podem observar, eu estou trabalhando com essa mecha elevando para frente Então esse caimento é excelente pro final do resultado E sempre em 90 graus Eu vou fazer isso por duas vezes Tanto na primeira mecha como na segunda mecha Isso eu vou fazer por volta da cabeça inteira Somente nessas duas mechas eu vou encostar mais próximo da raiz o pó descolorante Como vocês podem observar aí no vídeo Tanto na primeira como na segunda mecha Por volta da cabeça inteira Eu vou encostar esse pó mais próximo da raiz Nas outras mechas, no restante do cabelo, da montagem inteira da cabeça Você não vai trabalhar dessa forma Vocês vão observar como vocês vão fazer no restante do cabelo A técnica, gente, ela é pra ter mais naturalidade Tendo os pontos de contorno com mais iluminação no rosto dela Então as pontas mais claras, ela vai contornar o rosto Do mesmo jeito que eu fiz a primeira lateral Eu vou passar pra segunda lateral Lembrando que vocês tem que colocar sempre na mesma posição A parte da franja dela Eu vou trabalhar em zig-zag também Todas as mechas eu vou trabalhar em zig-zag Mechas finas E bastante eriçada Por quê? Porque ela tem franja Se a cliente tem franja Você vai eriçar mais ainda esse cabelo Pra trazer naturalidade pra franja dela Caso a cliente não tiver franja Se ela tiver mechas inteiras Então você pode esfumar um pouco menos A importância do eriçado, gente É para não ter marcações Eu quero um efeito bem natural nesse cabelo Então para ter um efeito natural Para não ter marcações Então eu tenho que caprichar no eriçado Pronto, depois de fazer os contornos Eu vou voltar pra mecha da lateral E vou terminar essa sequência da lateral Eu vou pegar um intervalo Pode ser uma mecha em zig-zag também Mas tem que ser fina Só pra ser como intervalo Pra dar aquele efeito de luz e sombra No resultado final Então depois de pegar o intervalo Eu vou pegar uma outra mecha Essa mecha eu vou sempre elevar também Pra frente do cabelo Do rosto da cliente Vou elevar essa mecha pro rosto da cliente Pra frente Vou eriçar das pontas à raiz E vou descolorir E vou descolorir Dando prioridade somente nas partes das pontas O único segredo dessa técnica É você sempre elevar o cabelo Pra frente da cliente Porque no resultado final Esse é o caimento Que vai beneficiar na técnica Que você tá dando pra sua cliente Então é o único segredo Porque a técnica é muito fácil Atrás é a mesma maneira Como vocês podem observar Eu elevei pra frente da cliente O cabelo Fiz em zig-zag em pé E ericei meio as pontas E vou descolorir próximo à raiz Vou fazer isso por duas mechas Que esse vai ser o contorno Depois é aquela mesma sequência Intervalo fino Próxima mecha Eriço ponta à raiz Aí faço somente a descoloração Na parte das pontas Na próxima mecha Intervalo E a próxima eu faço a mesma sequência Pra vocês ficarem bem mais seguros Eu vou deixar a sequência Na descrição do vídeo Porque não tem como eu mostrar o vídeo Todo aqui pra vocês Senão vai ficar um vídeo muito longo Então pra quem tiver um pouco mais de dúvida Eu vou colocar a sequência bem direitinho Na descrição do vídeo Esse pó descolorante da Biociência Ele é tão maravilhoso Que ele tem um claramento super rápido Mesmo uma base muito escura Como o dessa cliente Ele mesmo assim conseguiu abrir muito rápido Apesar de eu conseguir um tom de abertura excelente Eu decidi esfumar esse cabelo Pra trazer mais naturalidade Visto que ele tem uma base muito escura Então pra ter um contraste bem legal com a cor Eu decidi usar o 6.0 mais 4.0 Emulsão de 5 volumes Coloração sem amônia Se vocês quiserem mais detalhes Sobre como esfumar corretamente uma raiz Eu posso trazer em um vídeo individual pra vocês Então eu apliquei Mecha por mechas Vocês podem observar que são mechas finas Depositei pouco produto Não precisa colocar muito produto E eu espalhei de uma forma gradativa Dando aquela suavidade no cabelo Apliquei como se eu estivesse também esfumando Mão sempre leve Pra não ter muito peso Pra não ter muita marcação Dou uma penteada de leve Lembrando que eu não vou colocar essa parte Desse tonalizante nas pontas Eu quero essas pontas naturais A abertura tá perfeita Eu só quero quebrar esse pretão Da raiz natural dela No final Eu venho com um pouquinho de água na cumbuca O pincel levemente dentro da água Vou espalhando pelo cabelo Depois passo o pente Pra dar mais naturalidade A minha intenção Mais uma vez Lembrando aqui Não é dar tom Não é mudar o tom natural do cabelo Depois de tirar A parte da tonalização Eu vou Desembaraçar Esse cabelo E tratar Ao mesmo tempo Com essa reconstrução capilar É equalizadora da biociência Ela age a partir de 5 minutos Então o tratamento dela É muito rápido Ela contém colágeno Contém óleos vegetais Contém arginina Ela também vai ajudar A estabilizar o pH do cabelo Só para vocês terem noção Ela ajuda também a esfriar o tom do cabelo A cor fica muito mais bonita Após você usar esse tratamento Até que nesse cabelo Eu não precisei tonalizar E nem matizar a cor dele E esse foi o resultado Esse realmente foi um desafio Tanto na cor natural do cabelo Como no volume Como no comprimento Para quem trabalha só Sabe o quão isso é desafiador E eu fiquei muito feliz Com o resultado final Ficou uma cor belíssima Lembrando que essa cor Realmente ficou só no fundo De descoloração Eu estabilizei a cor Mais no tratamento Da máscara da biociência Então ficou uma cor belíssima Um fundo belíssimo Ficou muito bonito Com o tom da pele dela Ficou um iluminado Bem natural Vocês podem ver Que tem os pontos de estratégias Da iluminação Que a gente começou Com essa iluminação Com esses pontos de luz Espero que vocês tenham gostado Desse resultado Se vocês gostarem Não esqueçam De deixar o seu joinha Compartilhar Com seus amigos Qualquer dúvida Pode escrever aqui embaixo Que eu vou responder Se vocês quiserem Adquirir os produtos Da biociência Eu vou colocar tudo aqui Na descrição do vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreva E é isso meus amores Até o próximo desafio Até o próximo vídeo Beijão